E aí, DJ Cash, tu é um brabo por quê, meu pau? Tá deixando pirar com sede? Tu é mal, hein, filho? Tu é mal, hein, filho? Eu sou o pau. Eu sou o pau. E sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei o copo dessa piranha. Batei uma bala boa, uma bala, 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 que bate a onda. E aí, DJ Cash, tu é um brabo por quê, meu pau? Tá deixando pirar com sede? Tu é mal, hein, filho? Tu é mal, hein, filho? Eu sou o pau. Eu sou o pau. E sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei, e sapotei o copo dessa piranha. Mais eu sou o pau, uma bala, 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 que bate a onda. Transcrição e Legendas Pedro Negri